Gente, quero fazer uma denúncia agora sobre o Brigadeiro de Edgar de Oliveira Júnior, o Brigadeiro do Ar, que foi assessor da Camargo Correia. Ele tá me ameaçando de morte com o nome da Rosana Camargo Correia. Se eu falar tudo que eu sei da Lava Jato, eles vão me matar. Eu tô deixando essa denúncia no ar. Meu nome é Davi, sou criador de um produto. Eles começaram a lavar dinheiro com o produto. Tem seis demosele em meu nome. Eu não participo dessa lavagem de dinheiro. Eu tô me entregando isso. Meu sócio, ele foi morto por essa conspiração, essa facção criminosa. Tem Brigadeiros do Ar envolvido, Coronéis da Força Aérea envolvida em lavagem de dinheiro. Eu tô denunciando, tá tudo aqui, as documentações. Tá toda a documentação que vem pra mim aqui. Tá aqui, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Todas as documentações, o Brigadeiro do Ar tá envolvido, tá me ameaçando. É bandido. É bandido. Ele foi assessor da Camargo. Ele, no dia da morte do Fernando, caiu o avião T-28. Eu achei o gravador de avião, do avião, o Garnin. E tive que entregar pra ele e pra dois, segurança da Fazenda da Conquista. Eles estão todos envolvidos na morte do Fernando. E eu tô falando isso, a minha vida eu sei que corre risco, mas pra deixar aqui a todos vocês aqui, a minha denúncia. Brigadeiro do Ar, Edgar de Oliveira Júnior e Hermes Zingaro. Maurício, sócio, o sobrenome, tá todo envolvido com a Rosana nessa lavagem de dinheiro. Tem sete demosele, se vocês quiserem verificar meu nome, da Vinte Lourenço de Almeida. Tá aqui a denúncia.